Já é tarde, tá chovendo, é madrugada Vejo a porta a encostar E procuro por você Eu dormi com a televisão ligada E que você não está Nem sequer me disse adeus Não pensei que nessa noite minha vida Ia ser a despedida Quem sabe a última vez Se eu soubesse, juro que não te tocava Nem dizia que te amava Pra hoje não tem que sofrer Eu mudei pra solidão Eu mudei pra solidão Por que você saiu de mim? Por que me deixou assim Se eu te dei tanta paixão Vai meu roxino, Paulo Com certeza algum dia Você vai me procurar E vai sentir a mesma dor Quando encontrar o outro amor Ocupando o seu lugar E vai sentir a mesma dor Quando encontrar o outro amor Ocupando o seu lugar No meu sonho mais bonito Eu sonhei Que algum dia isso iria acontecer Em minha porta tocaria A paixão e a magia Da primeira vez Teu sorriso é a mais pura sedução É um rio que me invade o coração Alô, Campo Grande Sua força me domina Sua força me domina Só teu brilho me ilumina E me faz crescer É que eu descobri Meu lugar é aqui E me atrevo a dizer Eu amo você Não vou te perder por nada Amor Me embriaga de luz E me faz delirar Amor Alimenta meu beijo Na hora de amar Onde ninguém nos vê Só eu e você Onde mora o prazer Sempre estará Seu amor Sempre estará Seu amor 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 Amor